Conunciada como uma das prioridades da gestão Carlos Eduardo, a conclusão da reforma do Parque da Cidade deve acabar em junho. O espaço foi citado essa semana em um dos principais jornais do mundo. Da redação, quem explica pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Esse parque, que conta com obra do arquiteto Oscar Niemeyer, foi citado em uma matéria do jornal americano New York Times. A reportagem cita obras abandonadas espalhadas pelo país da Copa e lembra que o espaço foi inaugurado em 2008, mas funcionou por pouco tempo. Sem uso, praticamente tudo está tendo que ser recuperado. A Prefeitura agora tenta correr contra o tempo para terminar os serviços até junho. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, a burocracia atrasou o início das obras e, por isso, o prazo inicial, que seria maio, foi adiado. Atualmente, os serviços estão na fase de reinstalação dos elevadores e término do acesso pelo bairro de Cidade Nova. As obras estão orçadas em aproximadamente 3 milhões e meio de reais, mas vale lembrar que o parque custou quase 22 milhões de reais. Essa não é a única obra do arquiteto em situação de abandono aqui na cidade. O presépio de Natal, localizado em Candelária, bem perto da Arena das Dunas, foi inaugurado em 2006 e custou quase 2 milhões de reais. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. E é triste, Jânia, porque nós, natalenses, somos muito carentes em espaços públicos para o lazer, né? E aí fica esse parque fechado e a gente podendo aproveitar, curtir, não só os turistas, eu falo os natalenses mesmo. Pois é, lazer e fortalecimento da economia. As cidades mais importantes do mundo, os lugares mais visitados, são aqueles que fazem parte do patrimônio artístico, cultural, histórico. E, mais recentemente, da arquitetura, da arquitetura moderna. Aqui no Brasil, a gente tem um dos arquitetos mais importantes do mundo, Oscar Niemeyer. Onde tem uma obra de Oscar Niemeyer, a cidade é privilegiada, porque aquela obra é visitada por turistas, quase todos eles, que vão a essas cidades. Aqui em Natal, a gente tem duas obras de Niemeyer. O Parque da Cidade, que foi inaugurado na administração anterior de Carlos Eduardo, a equipe de Micarla andou ali fazendo, quem sabe nem o que fizeram ali, que ficou pior do que quando recebeu, e agora Carlos Eduardo está retomando, restaurando a obra e vai entregá-la em junho, julho. A outra é o monumento ali do Presépio, em Candelária, que era para ter atividades artísticas, culturais, especialmente para a encenação do Alto de Natal, em Natal, uma cidade com esse nome e tal. Era uma coisa incrível. Quem passar por lá vai ver a ocupação de medigos, consumo de drogas, a gente vê essas imagens que agridem. Houve a perspectiva do Banco do Brasil adotar aquela área do Presépio ali para fazer um centro cultural, como ele tem em outras cidades, mas até agora não logrou êxito qualquer negociação nesse sentido. A matéria do New York Times é prejudicial à imagem de Natal, ninguém tem a dúvida disso. Se tivéssemos no New York Times ou em qualquer jornal daquele mais desconhecido, mais que seja lá fora, mostrando essas obras de Oscar Niemeyer funcionando na sua plenitude, ninguém tem a dúvida que muitos turistas viriam à cidade motivados, entre outras coisas, por essas obras. E nós teríamos algo mais, além de sol e mar, para oferecer aos turistas, e principalmente aqui em Natal, quem mora em Natal, ter mais alternativa para a lazer, como muito bem você disse, Mariana.